Bom dia galera, hoje é sexta-feira e tá acontecendo hoje um evento de oportunidade de ouro, então eu vou aproveitar aqui galera, é porque eu tô sem internet agora, mas eu vou aproveitar aqui e mostrar, eu entrei na internet e apareceu os vídeos que tá na promoção, os propulsores, bora ver os propulsores, depois eu vou dar a dica pra vocês, como vocês fazer 4 estrelas na missão de oportunidade de ouro e ganhar em primeiro lugar no top 20 nesse evento, então vamos ver aqui logo os propulsores aqui que tá na loja pra vocês comprar, primeiro lugar tem esse Angélicos, que é um It Deluxe, o preço aqui sumiu porque eu já tenho, a entrega dele é de R$ 269.100, tem esse ferrão cibernético, é um propulsor aqui, ele custava R$ 275, tá na promoção de 20% de desconto, tá custando R$ 220 diamantes, tem esse Dusty Queen nível 1, ele custava R$ 197 diamantes, tá na promoção de 20% de desconto, tá custando R$ 158 diamantes, tem esse Pulsar nível 1, tem esse Pulsar nível 1, custava R$ 362 diamantes, tá na promoção de 30% de desconto, tá custando R$ 253 diamantes, Temos também aqui esse Pulsar nível 1, tem esse Pulsar nível 1, tem esse Pulsar nível 1, antes custava R$ 160 diamantes, tá na promoção de 15% de desconto, tá custando R$ 142, e temos por último esse Pulsar nível 1, Asas do Demônio nível 1, custava R$ 255 diamantes, tá na promoção de 20% de desconto, tá custando R$ 204, Então esses são os itens que estão disponíveis na promoção na loja nesta sexta-feira, aí galera, eu vou dar uma dica para vocês como conseguir 4 estrelas sempre nessa missão de oportunidade de ouro que está no evento desta sexta-feira, Então vocês usam galera, a arma patriota ou a grande arma clássica, essa é a melhor, eu não vou fazer o vídeo agora para mostrar para vocês, mas vou deixar o link aí na descrição do vídeo, aí você pode clicar aí no link e você vai ver o vídeo que eu já fiz antes da oportunidade de ouro, e vocês sempre vão fazer 4 estrelas, e outra ideia, vocês não entram no evento agora, não entram de jeito nenhum, deixa para vocês entrarem no evento, quando tiver faltando poucas horas, no máximo faltando 2 horas para o evento acabar, e vocês entram lá, e pronto, fazem umas 4, 8 estrelas, 12, e já pegam o primeiro top, Então, para acontecer isso, vocês não podem entrar de jeito nenhum no evento agora, quando vocês entram no evento, que o evento é de uma missão de dentro do jogo, começa a contar o placar a partir dali que você entrou, então se você entrar agora, e sair, já começou a contar o placar, aí quando você começa a entrar lá para domingo, perto de acabar, aí já está bem longe a pontuação, Então, para acontecer isso, você tem que entrar só lá domingo, quando tiver faltando 2 horas para acabar o evento, então é isso aí, vocês veem na descrição aí, o link do evento, do vídeo, da missão do evento, e pode ver lá que vocês nunca mais vão fazer menos de 4 estrelas nessa missão, então, bom dia para vocês, e até mais!